Um atropelamento foi registrado por volta das 18 horas e 40 minutos da noite deste domingo na rua São João, centro do município de Toledo, envolvendo um veículo Renault Clio com placas no município, que atropelou um idoso identificado como Darcy Grisa, de 68 anos. O motorista do automóvel disse para a reportagem que seguia pela rua São João e o pedestre atravessou fora da faixa, momento que ele não conseguiu frear o veículo a tempo e atingiu a vítima. Com impacto, o idoso foi jogado contra o parabrisa do veículo. Uma equipe do SAMU foi acionada, socorreu o idoso com ferimentos considerados graves e encaminhou a vítima para atendimento hospitalar no Hospital Bom Jesus de Toledo. As imagens e as informações são do Portal Nova Santa Rosa. Há seis anos com você, sempre ligado.